Em todo perigo, invocai Maria. Eu vos asseguro que sereis ouvidos. Maria é a mãe que em tudo cuida de seus filhos, em especial nos momentos das dores. Maria é aquela que intercede por nós nos momentos mais difíceis de nossas vidas, agora e na hora de nossa morte. Dom Bosco acreditava no poder de Deus e na intercessão de Maria. Nos surtos de cólera, uma doença muito séria, além dos cuidados para prevenir o contágio, indicava aos jovens que vivessem como bons cristãos e pedisse a proteção de Maria Auxiliadora dos Cristãos. O reitor Mor escreveu em sua estreia 2020 que Maria, a mãe, bem sabe o que significa ter confiança e esperar contra toda esperança. O seu sim a Deus despertou todas as esperanças para a humanidade. Ela experimentou a impotência e a solidão do nascimento do filho. Conservou no seu coração o anúncio de uma dor que havia de lhe transpassar o coração. Viveu o sofrimento de ver o filho crucificado, incompreendido, rejeitado, até que, aos pés da cruz, no Calvário, compreendeu que a esperança não seria morta. Por isso, permaneceu com os discípulos como mãe. Mulher, eis o teu filho. Como mãe de esperança, Dom Bosco ensinou aos membros da família salesiana a amarem Nossa Senhora, invocando-a com o título de Auxiliadora. Vários dos seus escritores retratam o amor por Maria Santíssima. Jamais se ouviu dizer no mundo que alguém tenha recorrido com confiança a essa mãe celeste sem que não tenha sido prontamente atendido. Foi ela quem tudo fez. Diante de Deus declaro, basta que o jovem entre numa casa salesiana para que a Virgem Santíssima o tome imediatamente debaixo de sua especial proteção. Ó Maria, Virgem Poderosa, Tu, grande e ilustre defensora da Igreja, Tu, auxílio maravilhoso dos cristãos, Tu, terrível como exército ordenado em batalha, Tu, que só destruíste toda a heresia em todo o mundo, nas angústias, nas lutas, nas aflições, defendê-nos do inimigo e, na hora da morte, acolhei a nossa alma no paraíso. Amém. Queridos alunos, educadores, estamos vivenciando hoje o segundo dia desse tríade de preparação à festa de São João Bosco. E hoje a gente pode perceber, através da fala da nossa aluna Mayra, a realidade da presença de Maria Santíssima na vida de São João Bosco. Uma presença fundamental que o ajudou a realizar todo o seu caminho vocacional, fazendo com que a sua vida se tornasse uma expressão do amor que brota do coração de Deus. confiemos sempre na proteção, na intercessão da Virgem Maria em nossa vida. Ela é nossa Mãe, nos guia, nos cobre com o sermão do sagrado, nos apresenta ao seu Filho Jesus, o seu maior tesouro. Que a Virgem Santíssima te ceda por nós e que a gente possa, com nossa vida também, testemunhar esse amor e essa misericórdia do coração de Deus. Rezemos juntos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que desça sobre vocês a bênção do Deus Todo-Poderoso. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Nossa Senhora Auxiliadora, rogai por nós. São João Bosco, rogai por nós. Um bom dia a todos e até amanhã, nosso último dia do trídeo em preparação à festa de São João Bosco.